Vamos ensinar mais uma vez o Tic Tac, então, deixa o tom, Eduardo Vamos ensinar o passo um pouquinho pra esse menino Ao som da lente Nervosa da Califórnia A gente vai ensinar esse passo, a grana do Derebense, venha O passo é assim Esquerda, meio, direita Bate, abre, deixa Esquerda, meio, direita Abre, bate Tic, 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 tic Vem cá, Gabi, vem cá, Gabi Vem cá, Gabi Baixinho, baixinho Peraí, mano Peraí, mano Se você me derrubar, vai ter que levar pra casa Se você me derrubar, vai ter que levar pra casa Perder com essa dor Eu vou levar para a sua mão Porque ele quer ter tanta gente que eu queria falar Minha patroa, eu te amo de verdade Eu preciso pegar sua mão É meu irmão, por Cássia Cássia Puxa, alemão! Vai começar a brincadeira Vai começar Vai começar CJ Bateia É o novo movimento É o novo movimento da cidade É o novo movimento da cidade Parabenizar todo o camarote Um grande abraço pra galera Do bairro do Robson Todo o camarote Obrigado, gente, liberdade Vai começar Vai começar A brincadeira Vai começar Assistei Vai começar Cic, o bubu vai pra baixo Cic, o bubu vai pra baixo Olha a madeira daqui Cic, tá Cic, tá Já do novo movimento da cidade Cic, tá 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 Vai começar